A forma como tu hoje olhaste para mim Deixou-me confuso e a pensar em ti Em tudo o que eu quero e ainda não fiz Nunca te disse mas eu sempre quis Levar-te comigo e deixar-te à vontade Criar um clima para além da amizade Roupa espalhada por todo lado Perder a noção se é cedo ou se é tarde Foi só desta vez que podemos até ceder E o que não devia acontecer Soube tão bem mas não diz a ninguém que ficaste esta noite Comigo até ser de manhã Não dá para voltares amanhã Foi só uma cena de doce Não sei se foi sorte ou foi mera casa Irem todos embora e nós termos ficado Acabou o jantar e nós nem jantamos Só falámos, ficámos mais um bocado Com a desculpa do vinho ainda não ter acabado Precisamos de outro sítio para falar Sei que também não trouxeste carro Eu levo-te a casa, vou para o mesmo lado Foi só desta vez que podemos até ceder E o que não devia acontecer Soube tão bem mas não diz a ninguém que ficaste esta noite Comigo até ser de manhã Não dá para voltares amanhã Foi só uma cena de doce Isto até pode ser O segredo que fica entre nós O que ninguém sabe, ninguém estraga É sermos nós dois e mais nada Sem compromisso Eu só preciso Que tudo isto fique entre nós Somos sendo doce Não dá para voltar Foi só desta vez que podemos até ceder E o que não devia acontecer Soube tão bem mas não digas a ninguém que ficaste esta noite Comigo até ser de manhã Não dá para voltares amanhã Foi só uma cena de doce